Fala, galera do professor Edu Souza! Hoje vou falar sobre a formação 3-5-2, que muitos times estão usando. Vou explicar por que não sou fã desse esquema. No 3-5-2, os alas deveriam subir com velocidade e criar amplitude, mas na prática, há lentidão nas jogadas, o que torna o ataque previsível e fácil de marcar, além de congestionado, já que os adversários bloqueiam as jogadas centrais. Defensivamente, é uma armadilha. Quando os alas sobem, deixam espaços nas laterais e os adversários exploram esses buracos com contra-ataques rápidos. O meio campo também não protege a zaga, espalhando-se sem cobrir as falhas. Resultado, muitos gols sofridos pelas pontas. Não gosto dessa formação porque ela depende de uma execução perfeita e isso gera muitos empates e derrotas. Embora pareça boa ideia, é difícil de aplicar. Comenta aí e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal para mais análises.